Música Venenosa, penotex, olha só o Mazato, a equipe do MIBR colocando esse Spike no solo agora. Massim de novo! Olha o trabalho que tá sendo feito, Letty! Olha o trabalho que tá sendo feito! Vem Massim! O Travillian Tana na verdade foi um jogo muito legal pra gente, porque a gente tava com dois complets, porque essa comunicação em inglês com o Shazam e com o Pente foi uma experiência muito legal pro nosso time. Baby guarda, baby guarda! Você tem dois guarda aí! Banda pra você Mazin, baguei! 30 segundos left. Boa! Boa, galera! Vamos lá! A nossa estreia contra o Virginias foi um jogo bem difícil, foi bem triste na minha opinião. Eu acho que a gente sai com bastante aprendizado de... Nossa, o jogo tá legal, mas falta finalizar ali alguns rounds. Preparando a Bang, pancada! Olha a pancada! Já leva dois jogadores, e agora? É um 4 contra 2, o Nature eliminado! Só falta o Superman! Pancada neles! A primeira vez que eu joguei contra a Loud foi um jogo muito legal, porque foi meu primeiro time, foi minha primeira experiência em LAN. Foi muito bacana, porque eu saí daquele jogo com um gostinho de quero mais, um gostinho de talvez vitória. E jogar contra eles pra mim é uma honra, porque eles são consideráveis o melhor time do Brasil. A nossa expectativa do jogo contra o MBR é que eu acredito que a gente seja favorito. A vitória contra o MBR, mesmo que eles sejam brasileiros, não importa muito pra gente. O que importa é a nossa vitória, o nosso time, a nossa camisa, por assim dizer. Mesmo que eles sejam brasileiros, isso não faz diferença. A gente ainda quer continuar o campeonato, a gente quer ir para os playoffs, então não muda nada eles serem brasileiros. A gente chega com a vontade de vitória, de necessidade de vitória contra a Loud, porque só a gente sabe o que a gente está passando, então vai ser basicamente isso. Seiquita com o MBR, o MBR, o MBR, o MBR, o MBR, o MBR O MBR, o MBR, o MBR, o MBR. Irmão, o MBR que foi o MBR, o MBR, o MBR. O MBR, o MBR que foi um jogo com o MBR. o MBR, o MBR, acho que é uma chance de mais. O que eu acho que fomos que meu amizade, foi um jogo mundial. Então, a gente estava contra o MBR. Então, eu ir para mim, é muito divertido. I'm going to hopefully destroy him And ruin his chances of playoffs Um, I'm really excited I'm not having like any expectations for the match Because the last time I had expectations Or talked any mess on Twitter It did not end well for me But, um, yeah I mean, I'm super excited to play against Boosty He's obviously the most energetic person Ever, and, yeah I'm sure he's calling me a pig right now On the other side of the camera, so, yeah I'm going to talk more shit Definitely going to be getting all in his face As much as I can before and during the game I think it is super important to beat them Because, uh, we're kind of still on pace With Sentinels for champs points And that's the only thing that really matters To be honest It's really important, um We just need to beat Lowe, to be honest Um, I think it's like pretty important Because I think if we beat a 1002 We have a lot of confidence going into the rest of the split And I think for our team If we have a lot of confidence Then we're just going to roll through everyone Um, yeah And I think they're like a pretty good benchmark From where we are post-Shanghai Calm, don't be nervous I know you were a little shaky last time we played Um, it's not a playoff match So don't worry, little guy And no nerves